Olá, amigos! Estou aqui novamente para dar uma dica muito legal para você. Você pediu? Está com vitíligo? Aquelas manchas brancas na pele? Pois é, você pode fazer um tratamento natural e dar um resultado maravilhoso. É muito lento e é um tratamento longo. O que você vai fazer? Já misturei até aqui, para que o nosso vídeo fique mais curto. Isso aqui é para passar. Essa solução aqui, tem gente que chama mamica de cadela e tem região que chama mamacadela, que é o mesmo. É que está muito no cerrado, principalmente de Minas. Então, aqui é o extrato fluido. O extrato fluido é concentrado, ele é feito a 100%. Então, você vai associar a mamica de cadela ou a mamacadela, 100ml, babosa, extrato fluido, 100ml e arueira, 100ml. Põe no vidro. Isso aqui você vai passar nas manchas todo dia, de manhã e à noite. Você misturou? Tem que dar uma agitada. A balança, agita. E essa aqui é para tomar. Você vai associar, aqui também já está misturado, 100ml de salsa parrilha, 100ml de taioyá e 100ml de moringa. A moringa, ela é ótima para doenças da pele. Ela tem muito betocaroteno. Ela tem 7 vezes mais betocaroteno, que é a vitamina A, do que a cenoura. Então, ela é um poderoso produto para a pele e para aumentar o sistema imunológico e combater também o envelhecimento. Não pode faltar. Então, você vai associar esses três. Salsa parrilha, taioyá e o extrato de moringa. Vai tomar uma colher de sobremesa e meio copo de água antes do almoço e antes do jantar. Olha, o efeito, geralmente você começa a sentir uma diferença. Depende muito de cada caso, sabe gente? Cada pessoa reage de alguma forma. Então, assim, mas geralmente a partir de quatro meses, você já começa a sentir um efeito diminuindo aquelas manchas brancas. E de preferência, não toma sol quando você passar esse produto. Você tem alguma dúvida? Quer comprar os produtos? Liga para a gente. De qualquer lugar do Brasil. E receba aí na sua casa. Liga para 011-2950-2304. 011-2950-2304. Se quiser, pode mandar uma mensagem para a gente. Para 011-99162-9753. 9-9162-9753. Olha, faça direitinho esse tratamento que você vai ter um resultado maravilhoso. Um abraço a todos e até a próxima dica.